Começando o radar, o radar especial sobre a edição de número 4 do festival É o Mapa de Todos Festival que faz um intercâmbio musical com artistas da América Latina Mas que também serve como base de lançamento para novos trabalhos Como o da banda Coringa que está no palco nesse momento e tu confere agora É sempre boas promessas que te movem ao seu lugar Eu trago um aço e um incontrolável jeito de olhar A vida leva o meu olhar Enquanto eu saio sem direção, encontro algo nada Tenho a calma em concreto acerta Enquanto devo esperar Só as dúvidas que eu fiz Que às vezes podem me usar A vida e a espera são o mar Eu mergulho Enquanto não seca Você tentava não olhar pra trás Queria ver correr sem enfrentar Sem descobrir se é capaz de ser capaz E deixava tudo a presente E deixava tudo a presente Espeira Espeira Espera 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 Tchau, tchau Ela quis dizer palavras pra enfatizar o amor Ele cria alguma teoria do porquê ela enfatizou Pra ela, nele, o impossível era entender o seu humor Pra ele, que do amor só aliviava dor Ele queria achar um plano pra não se perder Ela achava que isso era roubar e não vencer Iria rir um pouco com a vida Mas ela era séria de mar Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar A vida repetia e só cansava os olhos do espectador O ator outra a gente ria com seu rico negro humor A vida séria só desaba se séria ela for Me sinto tão culpado por deixá-la séria só um traidor Ela queria achar um plano pra ele não se perder Porque a vida é séria demais Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O seu espaço quando achar Queria ser seu e se encontrar E seja eterno enquanto inspirar Vivia a perder e não se importar Não via nada enquanto voava E tentava não ver e se enganar Sentia o seu doce apesar De certo não ouvia nada Pois tudo o que eu queria era voltar Tudo o que eu queria era voltar Pra ver qual você está Sabendo que não tem volta Eu queria voltar O mundo inteiro à minha volta Eu queria mudar um simples espaço No tempo pra dizer um olá Valeu, muito obrigado Depois do intervalo Tem mais É o mapa de todos aqui no radar Não sai daí Não sai daí